R$2,00 por KM ou R$1,00 por minuto? Muita gente tem feito essa pergunta pra mim no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, em todos os lugares possíveis e eu vejo muita gente fazendo essa pergunta e até mesmo tomando decisões erradas quanto a exatamente esse tipo de assunto, tá? E se você não me conhece, meu nome é Felipe França, bem-vindos ao canal Driver Calculista Eu sou motorista de aplicativo desde 2016 e falo sobre como você tem uma performance melhor no seu lucro como motorista de aplicativo e venha pra cá que eu vou te ajudar nesta gestão financeira e como tomar a melhor decisão pra ter o melhor lucro, valeu? Aqui eu coloquei pra vocês dois exemplos de dois motoristas, tá? Depois eu vou colocar o terceiro O primeiro motorista foca no ganho por hora e o segundo motorista já foca no ganho por quilômetro, tá? O primeiro motorista ganha R$50,00 por hora, R$1,00 por quilômetro apenas e tem R$0,80 de custo por KM, tá? Lembrando que o custo por KM envolve combustível, manutenção, desvalorização, todos os custos de IPVA, documentação, seguro e qualquer outro custo inerente ao seu trabalho de motorista de aplicativo. E o motorista dois já tem um ganho de R$15,00 por hora, bem baixo, porém ele ganha R$3,00 por quilômetro, mas o custo dele é um pouco mais alto, afinal ele trabalha de uma forma diferente e o custo acaba ficando em R$1,00 por quilômetro. E aí, quem dos dois teve mais lucro após 300 horas trabalhadas? Vamos conferir? O primeiro motorista com R$50,00 a hora faturou R$15,000, certo? R$15,000 vezes R$300,00 dá R$15,000. Já o motorista dois, R$15,00 a hora vezes R$300,00 dá R$4.500,00. Quem obteve mais lucro aqui desses dois? Coloca aí nos comentários quem você acha que teve mais lucro baseado só no faturamento. R$15.000,00 de um lado e R$4.500,00 do outro. Agora a gente vem aqui para o quilômetro. O primeiro motorista com R$1,00 por km teve que rodar R$15.000,00, certo? Afinal, ele ganha R$1,00 por km. Já o segundo motorista, que ganha R$3,00 por km, passou a rodar R$1.500,00. Ele ganha menos no faturamento, porém ele roda muito menos ainda. Então ele rodou apenas R$1.500,00. Perceba, o fato dele ter rodado bem menos fez com que a diferença fosse praticamente 10 vezes a quilômetro. Agora a gente vem para o custo. R$0,80 o km para R$15.000,00 dá R$12.000,00. R$1,00 por km para R$1.500,00 dá R$1.500,00. E aí, quem lucrou mais R$15.000,00 menos R$12.000,00? O primeiro motorista lucrou R$3.000,00. Já o segundo motorista, R$4.500,00 menos R$1.500,00, ele lucrou R$3.000,00. No fim, o custo de ambos fizeram com que o lucro final fosse R$3.000,00 nas mesmas 300 horas trabalhadas. Ou seja, não faz diferença qual você é? Na verdade, vai fazer. Porque esse motorista que rodou R$1.500,00, provavelmente descansou muito mais do que aquele que rodou R$15.000,00. Ou seja, ele foi mais inteligente para que o lucro final dele, no final, fosse os R$3.000,00. Então, não adianta ganhar muito por hora se o seu ganho por KM é lá embaixo. Mas, ao mesmo tempo, eu trago vocês para essa reflexão de que, apesar de ele ter ganhado muito por KM, ele ficou muito tempo parado, porque ele ganhou R$15,00 a hora. Agora, que tal a gente fazer um equilíbrio? Por que a gente não pega um motorista e cria um motorista a três? Em vez de R$50,00 ou R$15,00 a hora, vamos colocar R$35,00 a hora. Na média, R$1,00 por KM ou R$3,00 por KM, vamos colocar R$2,00 por KM. R$2,00 por KM, certo? Agora, vamos para o custo. O custo, eu vou colocar na média também. Esse aqui é R$80,00 e aqui é R$1,00. E ele roda de uma forma intermediária entre os dois, eu vou colocar o custo a R$0,90 por KM de custo. Certo? Aí, perceba uma coisa. R$35,00 a hora para R$300,00 dá R$10.500,00. Certo? Você vê que não é nem R$15.000,00 e nem R$4.500,00. A diferença está exatamente ali, praticamente na metade. Os quilômetros, como ele ganhou R$2,00 por KM, dá R$10.500,00 por 2,00, dá R$5.250,00, certo? Aí, a gente tem agora o custo. Se ele gastou R$0,90 por KM, fazendo na calculadora para ficar mais fácil, mais rápido, ele rodou, aliás, ele gastou R$4.725,00. R$4.725,00, certo? Agora, vamos para o lucro real. Quando a gente faz a conta R$10.500,00 menos R$4.725,00, a gente percebe que ele lucrou R$5.775,00. Você percebe que foram as mesmas 300 horas para os dois motoristas. A diferença é que o primeiro motorista administrou muito na hora e perdeu no KM. Já o segundo administrou muito no KM e perdeu na hora. Já o terceiro motorista, ele foi equilibrado. Ele procurou ganhar o que dava por hora, ao mesmo tempo, sem perder no KM. Ou o contrário, ganhou ali no KM, sem perder na hora. E o custo dele também ficou intermediário, certo? Não ficou nem tão alto, nem tão baixo. Então, quando ele agregou todos esses itens, o lucro dele passou de R$3.000,00 para R$5.775,00. Apenas fazendo uma manobra de melhorar um pouco a hora, diminuir um pouco o quilômetro e ficar na média de custo. Você percebe que ele lucrou R$5.775,00. Se esse motorista aumentasse o custo dele de R$0,90 para R$1,00, ele ainda assim lucraria R$5.250,00. Se ele aumentasse bastante o custo dele, ele teria que gastar muito mais para, ainda assim, lucrar R$3.000,00. Para ele lucrar R$3.000,00. Então, galera, perceba isso. Você pode ser o motorista 1, você pode ser o motorista 2 ou o motorista 3. Se eu só tenho as duas opções, motorista 1 e 2, eu escolho 2. Porque no final do ano eu vou ter um carro com 18 mil quilômetros rodados e o outro vai estar com R$180,00 e nós lucramos a mesma coisa. Quem é que vai ter mais dificuldade para vender o carro? Agora, se eu tiver essas três opções aqui, o terceiro motorista vai ser a minha escolha. Porque eu vou conseguir ganhar bem na hora, vou conseguir ganhar bem no KM, de uma forma média, e no final a minha média de lucro vai ser maior. Então, no seu dia de trabalho, é isso que você precisa fazer. Procurar saber a hora, olha isso, que você deve ganhar na hora, e procurar saber o momento em que você deve ganhar um quilômetro. Se você está numa situação de um lugar ruim, você quer ir para um lugar bom, essa é a hora de você ganhar por hora. Ou seja, você pegar uma corrida que é direta, mas você não ganha tão mil por quilômetro. Então você tem que aceitar que isso vai existir na sua vida de motorista de aplicativo. Infelizmente, não há corridas perfeitas o tempo todo. Ao mesmo tempo, quando você está numa situação boa, região boa, com dinâmico, com turbo, ou seja, tudo perfeito para você ganhar bem. Você não pode pegar uma viagem longa que vai te tirar dali, vai te jogar para longe, você vai ter que bater lata depois, ficar parado, rodar vazio. E perder tudo aquilo que você ganhou. Então aquela é a hora de você ganhar muito bem por quilômetro, ao mesmo tempo focando em viagens que te deixam próximo de outras viagens. E talvez você consiga ganhar bem no quilômetro e bem na hora. É possível também que você consiga ganhar 3, 4 reais o quilômetro, 5 reais o quilômetro, como eu já vi, 8 reais o quilômetro, mas ao mesmo tempo ganhar 50, 60, 70 reais a hora. Mas tudo vai ter uma situação específica perfeita demais que não acontece o tempo todo. Ao mesmo tempo, você vai perceber que a oscilação de um para o outro ocorre de forma gradual, em que você está ganhando bem por quilômetro e por hora, mas ao mesmo tempo vai caindo o seu ganho por km, e que você consegue ganhar um pouco por hora alto, e que vai chegar um momento em que vai cair os dois. Mas essa é a hora de você focar um pouco no seu ganho por hora, para depois equilibrar de novo com o ganho por km, para no final do dia você ser um motorista 3, com um ganho por km na média, e um ganho por hora também na média. Perceberam? Você, qual é o motorista que você é? Você gosta de ganho por hora, ganho por km? Você é o motorista equilibrado? E aí? Fala pra gente, galera. Comenta aqui. E se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta de qual cidade você é, e marca todas as pessoas possíveis aí. Valeu? Forte abraço para vocês, e até a próxima. Fui!